A linha 15 prata, assim como a 17 ouro, são de monotrilhos. Foram lançadas com a promessa de serem mais rápidas e mais baratas para construir que o metrô convencional. Era uma obra esperada por todos nós para a Copa de 2014, mas até hoje está só o esqueleto. 2016, no início do ano, a linha 17. 2018 está terminando e lá se vai mais um ano sem as tão sonhadas inaugurações no setor de transporte sob trilho. O monotrilho de São Paulo é um bom exemplo de como vamos fazer mais gastando menos. Inicialmente, a obra forçada em cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Agora deve chegar a 3 bilhões e 590 milhões de reais. O Brasil tem pressa. A linha em construção é 10 quilômetros menor e tem 11 estações a menos em relação ao projeto original. E o preço do quilômetro construído passou de 180 milhões para 454 milhões de reais. E o Brasil precisa mudar. E ele, para mudar, precisa de reformas. Essa aqui vai ser a futura estação Vila Cordeiro. Ela ainda está inacabada, está em obras, cheia de andames. São 15 para as 9 da manhã, mas não tem nenhum operário aqui. Nós vamos fazer rápido. A previsão de entrega também aumentou. Antes era 2014. Agora, julho de 2019. Como eu fiz em São Paulo, vou fazer no Brasil. Está demorando, né, para o Ministério Público ir com tudo para cima dessas obras aí, porque de fato está um escândalo. Você está em relacionamento. Você está em relação ao futuro.